Música Oi gente, um feliz ano novo para todos vocês e bem-vindos ao The Brian's Library Magia na Pauta. Peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam no meu canal. Para este 2019, começo o ano falando sobre o que vocês, leitores, devem esperar das novas histórias que vou publicar. O volume 3 da saga real de Zerbet já foi finalizado e logo logo estará à venda na Amazon. E amigos, se vocês leram o volume 1 e o volume 2 da história e se impressionaram com os perigos que Chase e seus amigos enfrentaram, preparem-se, pois este último livro da trilogia promete. Comecem também a imaginar um outro enredo, um jovem inglês do mundo atual no meio de uma trama para salvar o mundo. E o que isso tem a ver com Chase e Zerbet? Bom, imaginem! Vem aí uma nova trilogia, novas personagens e um novo tom para as histórias. Aguardem! Ainda não compraram os livros? É fácil! Clique nos links dos volumes 1, volume 2 ou o livro de mapas na descrição do vídeo.